Um menininho chegando em casa, tá vendo ele no colo da mãe aí? Tá vendo ele aí? O povo de Camargo, de Dr. Camargo, recebeu esse garotinho com festa hoje na cidade. Daqui a pouquinho, você vai saber os detalhes aqui no programa. Quem é ele? Você sabe quem é ele, né? Você sabe quem é ele? Eu te conto em um minuto aqui no Balanço Geral, que já está no ar. Tá começando o nosso Balanço Geral Maringá, que tenhamos uma semana abençoada por Deus. Eu tenho certeza que vai ser abençoada por Deus. E a partir de agora, você fica bem informado com o nosso Balanço Geral Maringá, que já está no ar. E hoje eu começo o programa com uma notícia boa. Começo o programa diferente, com uma notícia positiva. Uma notícia de vida, graças a Deus. Vamos para Dr. Camargo. Dr. Camargo, há dias atrás, aconteceu um acidente lá bastante grave. A trave do gol caiu sobre um garotinho, um menino de sete anos. Ele foi atingido na cabeça. O helicóptero do SAMU esteve lá. Os médicos fizeram de tudo para trazer o menino o mais rápido possível para Maringá. E graças a Deus, graças a Deus, nesse final de semana, ele recebeu alta do hospital e foi embora para casa. Os vizinhos, os amigos, estavam esperando o garotinho e a família com festa lá no município de Dr. Camargo. Vamos ver a reportagem? Vem comigo. Você, Bruno Gerardi. Foi nos braços da mãe, dentro do carro, que o pequeno Kendi chegou em casa depois de mais de 15 dias internado. Onze deles na UTI, em um hospital de Maringá. Na rua, na cidade de Dr. Camargo, amigos, vizinhos, todos esperavam por essa volta. Até uma carreata foi feita em homenagem à chegada do menino de apenas sete anos de idade. O acidente com o garoto aconteceu na tarde do dia 29 de julho. Ele e alguns amigos estavam em um campo de futebol em Dr. Camargo e teriam tentado levantar uma trave que estava no chão. Nesse momento, a trave acabou caindo e acertou em cheio a cabeça do menino. Kendi foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. De helicóptero, foi encaminhado a Maringá e levado a um hospital. Essas imagens mostram o momento em que ele chegava ao local. A criança sofreu o traumatismo crâniano. De lá para cá, foram momentos difíceis de uma recuperação lenta, que na verdade ainda está em andamento. Segundo a mãe, Kendi perdeu sete quilos, está fraco, tem uma pequena lesão motora em uma das pernas. Mas apesar disso, o fato de ter sobrevivido é considerado por muitos, inclusive pelos próprios socorristas que prestaram o primeiro atendimento, um verdadeiro milagre. O retorno dele à casa, a felicidade dos vizinhos, de todos, principalmente do pai, mãe e dos irmãos, para nós foi um grande presente. A nossa missão aqui dentro desse serviço de resgate é voltar, fazer as famílias felizes, fazer com que seus entes queridos voltem ao seu lar, podendo viver tudo aquilo que Deus preparou. Vocês não têm noção da nossa emoção e de todos que aqui estão nessa equipe, a felicidade de ter o Kendi de volta à sua residência. Resgate dificílimo. Se não tivesse a velocidade, ele iria falecer lá. Mas Deus fez tudo certo, tudo funcionou. Que Deus abençoe essa família. Viva o Kendi! Viva! Vamos, vamos, vamos! Está aí com alegria lá em Doutor Camargo, no final de semana. A família chegando, o garotinho ali no colo da mãe. Realmente um milagre de Deus. Eu tenho certeza, fé em Deus, que já já ele vai estar andando, vai estar pulando, vai estar chutando bola de novo. Já já ele vai estar com aquele sorriso no rosto novamente. E a família, com certeza, já com o menino em casa. E já já tudo vai voltando ao normal. Queria que vocês colocassem também nas suas orações aí. Estamos começando uma semana. O garotinho, se Deus quiser, já já tudo vai voltar ao normal. Realmente o impacto da trave foi muito violenta nele. Mas o mais importante é que a gente está vendo ele aí, ó. Vivo! O milagre de Deus aconteceu. E agora a sequência é a recuperação. Já já ele está pulando de novo, correndo de novo, como estava correndo lá no campinho. Já já ele vai estar sorrindo, eu tenho certeza disso. E eu tenho fé em Deus. Dá um alô para a família lá em Doutor Camargo, que vocês precisarem. A gente está sempre às ordens aqui também. Mas eu tenho certeza que já já volta tudo à normalidade. E fico alerta, principalmente para quem tem aí campo de futebol, tem trave solta. As prefeituras também verificar as traves do gol, porque pode acontecer. Já aconteceu e pode acontecer acidente. E isso foi mais um acidente que aconteceu, lamentavelmente, ali no município de Doutor Camargo. E dá um alô se tiver algum fisioterapeuta, ou em Camargo, ou em Ivatuba, ou alguém da região que possa, Paissandu, ou mesmo de Maringá, que possa ajudar a família. Nesse momento, eles estão precisando de um fisioterapeuta para fazer aí a parte de reabilitação do menino. Nós temos o telefone aqui da família. Liga para a gente, 3218-7226, que a gente passa o contato da família para você aí que possa ajudar na recuperação do garotinho. Tá bom? De Doutor Camargo, vamos mudar de região. Vamos para a região de Iguaraçu. Coloca o Bruno Guerreiro de comigo aqui. Uma tragédia lá em Iguaraçu no final de semana. Um borracheiro muito conhecido e querido lá em Iguaraçu. Infelizmente morreu. Explodiu o pneu do caminhão, Bruno. Oi, Sal, boa tarde para você, todos que nos acompanham. Infelizmente foi isso mesmo que aconteceu, viu? Esse borracheiro, 41 anos de idade, como você falou, bastante conhecido ali na cidade, inclusive já tinha saído, por exemplo, como para vereador ali em Iguaraçu. Ele estava trabalhando aí durante o final de semana, enchendo o pneu de caminhão e no momento que eles estavam para colocar ali o pneu no caminhão,